Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Brasil tem índice de gravidez na adolescência acima da média latino-americana. Houve aumento no número de casos de malária no país. O uso excessivo do celular aumenta os números de casos de tendinites e problemas nos ombros. Ônibus expresso da região metropolitana de Belém estão em novo horário. Crescimento no número de turistas internacionais aqui no Pará. Você acompanha a previsão do tempo e a agenda cultural para este final de semana. E no bate-papo musical vamos conhecer o trabalho da artista Lídia Belo. Hoje é sexta-feira, 9 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre gravidez na adolescência. O Brasil tem índice de gravidez na adolescência acima da média latino-americana. É o que conclui a Organização Mundial da Saúde. Além dos problemas socioeconômicos e psicológicos, um dos maiores riscos de uma gravidez precoce são as doenças sexualmente transmissíveis. A adolescência é uma fase de descobertas e de escolhas que podem ter influência determinante no presente e no futuro de cada pessoa. Uma gravidez não planejada, por exemplo, pode interferir diretamente na vida de muitas jovens. Mas os maiores impactos é que ela tem todo um... Deveria ter, até pela falta de educação, ela não tem a falta de educação, educação mesmo, não da má... a educação a nível educacional. Deveria ter todo um projeto de vida e que às vezes ela tem esse projeto de vida e é interrompido por uma gravidez não desejada. Uma gravidez que não é planejada, que ela estava bem na flor da idade, beijando muito e que de repente ela é engravida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada mil adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68,4% ficaram grávidas e tiveram seus filhos. O índice brasileiro está acima da média latino-americana, estimada para 65,5%. Essa adolescente de 15 anos sentiu impacto e a responsabilidade de gerar uma vida tão jovem. A minha menstruação atrasou e foi uma sensação bem estranha, bem ruim, na verdade, porque é desesperador. Eu engravizei com 14 anos e foi difícil contar para a minha mãe e para a minha família, tanto que eu só contei depois de cinco meses. E depois que eles saberem, eles ficaram bem decepcionados. O tio a acompanhava na consulta e contou sobre o susto da família ao descobrir a gravidez. No começo foi impacto, né, porque a gente não esperava, mas agora não. A gente está dando todo o apoio para ela, tanto psicológico. Tudo que a gente está podendo fazer, a família toda se uniu e está apoiando ela. A gravidez precoce traz riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando ela engravida, aí vem todos aqueles problemas da gravidez comuns. Ou sono, já tem muito mais sono. Aí tem dor nas pernas, dor no quadril, dor na costa. Tudo isso ela já quer ficar dormindo. Ela já não quer vir fazer o pré-natal. Tem a parte da vacinação que ela tem que fazer. Os exames laboratoriais. Ultrassom para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Então, se deixar a adolescente de 12 anos, 11, 13, 14, 15 anos, seja que a idade for dessa adolescência, ela vai querer ficar em casa dormindo. Então, a família tem que dar apoio para acompanhar essa gestante, para que ela venha fazer um bom pré-natal. As adolescentes precisam passar por acompanhamento multiprofissional para enfrentar a mudança de vida. A gente recebe, elas chegam referenciadas das unidades básicas de saúde, né? E a gente faz o atendimento generalizado com elas, né? Assistente social, psicólogo, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e nutricionista. Então, a gente faz o atendimento, o acompanhamento delas é mensal. Elas vêm uma vez no mês, de acordo com a necessidade. Algumas voltam a cada 15 dias, depende do caso. Entre os diversos problemas e riscos da gravidez, estão as doenças sexualmente transmissíveis. É que o índice de jovens com HIV, na faixa de 14 a 29 anos, aumentou muito. E é verdade, é comprovado aqui. O que nós temos pego atualmente, atualmente já há uns anos atrás, há mais de 3, 4 anos, nesses últimos 3 anos, a gente percebeu aqui no nosso atendimento, na prática, o aumento de adolescentes com HIV positivo. De gestante como um todo e adolescente vinha aqui com 14 anos, grávida e HIV positivo. Principalmente pela desinformação, né? Elas são muito desinformadas e acabam adquirindo doenças graves, que são associadas muitas vezes ao quadro da gravidez, né? Como a sífilis, como a HIV, como os condilomas da vida, que são os HPVs. Como não tem informação, acaba junto com a gravidez, vindo muitas dessas doenças associadas. A empresa Hidro Alonorte será investigada por uma força-tarefa do Ministério Público Federal e do Estado do Pará após o vazamento que causou impactos ambientais e danos à saúde da população de Barcarena, no Nordeste Paraense. Segundo uma portaria conjunta e assinada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodds, e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, Gilberto Valente Martins, a Força-Tarefa tem como objetivo investigar os danos, indenizações das vítimas e reparar os danos, além de analisar e qualificar aspectos e questões referentes aos impactos sociais e ambientais decorrentes do vazamento de materiais, resíduos e rejeitos químicos das atividades da Hidro. A investigação será composta pela coordenadora e pelo promotor de justiça auxiliar do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público do Pará, promotores de justiça da comarca de Barcarena, promotoria de justiça agrária de Castanhal, procuradores da República, o Ricardo Augusto Magrini, Felipe de Moura Palha e Silva e o Biratã Caseta. De acordo com o Relatório Mundial sobre a Malária da Organização Mundial da Saúde, em 2016 houve 5 milhões de casos a mais da doença do que em 2015. No Pará, o Estado entregou um aporte financeiro de R$ 1,8 milhão em equipamentos para ações de combate à malária em nove municípios. Em apenas dois anos, os casos de malária praticamente triplicaram no Pará. No ano passado, mais de 36 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. De 2015 a 2017, os casos subiram de 11.266 para 36.382. A região do Marajó é a que mais concentra casos de malária. Da região, quatro municípios receberão equipamentos para o combate à doença. Ao todo serão entregues 38 microscópios bacteriológicos binoculares, 21 motocicletas e nove caminhonetes para nove municípios paraenses. Os municípios que receberão os equipamentos são Afuá, Chaves, Anajás, Breves, Alenquer, Almeirim, Itaituba, Jacaré Acanga e Novo Progresso. O investimento calculado em 1 milhão e 800 mil reais faz parte do plano de eliminação da malária Falciparum, proposto pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária. Isto passa a ser, nesta condição de parceria com o governo federal e governo do estado, o aporte de instrumentos para os agentes de endemias melhor trabalharem. Se você tiver melhores condições de trabalho, as pessoas têm condições de dar melhor retorno para que a gente consiga diminuir a incidência da malária. Até hoje não há vacina para a doença. A malária tem de ser tratada como emergência médica. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os da gripe e a demora para iniciar o tratamento pode levar à morte. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Bona Fortuna na 49ª fase da Lava Jato. A operação investiga a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte aqui no Pará estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná e de São Paulo, quatro de busca e apreensão em Curitiba, uma de busca e apreensão no Guarujá, também em São Paulo, um de busca e apreensão em Jundiaí, também em São Paulo, e três de busca e apreensão em São Paulo, na capital. As investigações feitas até agora identificaram práticas semelhantes às de outras fases da Operação Lava Jato, que consistiam no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte do consórcio de empreiteiras diretamente interessado nos contratos de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Os mandados judiciais foram expedidos pelo juízo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. E agora vamos falar dos problemas adquiridos pela utilização das tecnologias. Pesquisas realizadas aqui no Brasil afirmam que o uso excessivo do celular aumenta o número de casos de tendinites e problemas nos ombros. O levantamento realizado por um instituto de pesquisa mostrou que teclar é uma atividade muito perigosa para a saúde muscoesquelética devido às posturas incorretas que a pessoa adota. Além dos movimentos repetitivos, principalmente feitos com o dedo polegar. Na média, o brasileiro passa 3 horas por dia no celular e o uso excessivo deste aparelho e as posturas incorretas adotadas pelos usuários aumentam o risco de desenvolver quadros de tendinite e osteoartrite nos dedos, mãos e punhos. Os ombros também sofrem, pois ficam sobrecarregados pelo esforço de manter o aparelho próximo aos olhos. Se não houver a redução do uso excessivo do celular e não tratadas as doenças, a inflamação pode danificar os tendões e as articulações. E agora nós vamos falar de transportes públicos. Os ônibus da região metropolitana de Belém, que operam na linha expressa, estão funcionando em novo horário. A mudança visa adequar o serviço à demanda de usuários do sistema. Priscila Pineiro tem mais informações. De segunda a sábado, os ônibus BRT funcionarão no horário de 6h30 da manhã até às 17h, com viagens constantes do Terminal Mangueirão até o Terminal de São Braz. As viagens ocorrerão de 15 em 15 minutos no horário de 6h30 da manhã até às 8h. Já no horário de 8h até às 17h, as viagens ocorrerão de 20 em 20 minutos. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. O Conselho Municipal do Idoso do município de Santana, no estado do Amapá, registrou no ano passado mais de 200 casos de crimes contra idosos. De acordo com o Conselho, a maioria das queixas decorre da violência cometida pelos próprios filhos. Abandono de idosos e uso indevido de cartões por parte de familiares tem sido os maiores registros apontados pelo Conselho Municipal do Idoso. Em Santana, no Amapá, a discriminação e os maus-tratos também são frequentes, segundo o Conselho. A instituição tem recebido denúncias constantes de violência contra os idosos, mas o combate ainda é precário. Segundo o órgão, a própria família do idoso o abandona ou explora. Usam o dinheiro que recebem de aposentadoria e não compram nem remédios. Uma situação difícil, pois os idosos são encontrados em situações insalubres, doentes e sozinhos nas residências. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Crescimento no Número de Turistas Internacionais no Pará. Você acompanha a Previsão do Tempo e a Agenda Cultural para este final de semana e o Bate-Papo Musical com Lídia Belo. Sei que ele tem gosto de barra, vem pra escutar esse livro. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a mulher e a política. O Dia da Mulher, celebrado ontem, foi marcado por homenagens, manifestações e reflexões sobre o ser mulher. A data também foi marcada por debates sobre o papel da mulher na sociedade e na política. Uma homenagem àquelas que dão vida ao mundo. Entre as programações que marcam o Dia da Mulher, um debate sobre mulheres, sociedade e política. Juntas, elas relatam os desafios e a diversidade de ser mulher em diversas áreas de atuação. Para a cantora Dona Onete, o espaço é um exemplo da capacidade de união das mulheres. Simboliza falar ainda da luta, que a mulher ainda continua lutando. Quando a gente pensa que já chegou, outra estrada continua, não é? Eu estou achando assim que os movimentos, quando cessaram, que nós já tivemos, eu já participei de Mulher no Campo, Mulher da Cidade, Caminhadas, Sem Terra, todas essas coisas, eu já vim dessa luta de muito tempo. Já estava até, assim, um pouco desacreditada, porque a gente luta, luta, luta tanto e parece que não consegue. Quando a gente pensou que fisgou, é com um peixe grande, com um anzol pequeno. Esse ano, depois de tudo isso que está acontecendo, e as mulheres, parece, parece que agora a gente está se unindo. O evento faz parte do mês da Mulher no Espaço na Figueiredo. Programação que está ocorrendo desde o começo da semana, com oficinas, palestras, rodas de conversa e apresentações culturais. A rede coletiva Amazônia Criativa, ela é responsável, ela tem um foco de expansão do conhecimento, e a gente tem feito vários encontros, várias rodas de conversa, esse mês vai durar até o final do mês, o mês da Mulher. Eu não acredito muito nessa empoderamento, eu acredito numa força, que a mulher sabe que ela tem e que está conseguindo colocar para fora, sabe? Porque empoderamento não é se pintar, se fazer, empoderamento é você ter a força que a natureza te deu, porque já que Deus deu para nós a força de parir um filho, né? Da carne, da vida, da tudo, né? Você está entendendo? É porque nós somos atrevidas, abusadas e poderosas. Mas a gente muitas vezes não acredita, porque às vezes o homem bota a gente para baixo, você entende? Ele diz que não, e você acredita. Mas se você acredita em você, ah, meu amor, eu tive que acreditar em mim para poder ser a mulher que eu sou hoje. A programação segue nesta sexta-feira à tarde com roda de conversa sobre gestão de carreira musical, com produtoras e cantoras paraenses a partir das quatro horas da tarde. No sábado, será a vez de discutir a moda na Amazônia, a partir das quatro horas, com pesquisadoras e estilistas de Belém. A programação da semana termina com desfile e show musical no sábado à noite. A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária está alertando criadores de bois e búfalos do estado do Pará contra a vacinação brucelosa e para os cuidados com a tuberculose nos animais. Essas doenças também podem ser transmitidas ao homem. A brucelose é uma doença causada por uma bactéria e causa queda na produção animal. A doença leva a abortos frequentes, chegando a uma queda de 15% no nascimento de bezerro. No caso da produção de leite, a queda é maior ainda, cerca de 25%. A única forma de afastar a doença é com a imunização. A vacinação contra a brucelose acontece durante todo o ano, mas é intensificada a partir do mês de julho, quando as chuvas cessam. As fêmeas com idade entre 3 e 8 meses devem ser imunizadas. A estimativa é de que mais de 170 mil animais sejam vacinados aqui no estado do Pará. Na última semana foram divulgados dados da Secretaria de Estado de Turismo e do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, que mostram o número do cenário turístico no estado. Segundo os órgãos, houve crescimento no número de turistas internacionais. Mesmo registrando uma queda de 2,5%, o estado alcançou a marca pelo quarto ano consecutivo. No ano passado, foram gerados cerca de R$ 686 milhões, com a presença de mais de um milhão de turistas no estado. Os números mostram que a diminuição da economia nacional nos últimos dois anos puxou para baixo o resultado do setor em todo o país. Em termos de turistas internacionais, o Pará obteve crescimento de 1%. No ano passado, o Pará recebeu pouco mais de um milhão de turistas, sendo 888.779 turistas nacionais e 115.232 turistas internacionais. O crescimento de turistas e estrangeiros no estado, segundo o órgão, se deu pelas rotas internacionais que foram consolidadas, como os voos internacionais. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas são relacionadas a acidentes ou a lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite, principalmente a tendinite supraespinhosa e também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais, pessoas que carregam muito peso, que tem que manter muito tempo os membros elevados, eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta Cássia Rodrigues passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física. Eu tive que ter um pouquinho mais de cuidado, precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei, se eu treinar hoje, treino e tenho que dar aula de nessa noite. Aí, quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo para aliviar as dores, até uma forma de prevenir também. Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, eu já não exagero outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ela ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação, tanto o joelho, tornozelo, coluna, então isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões. Primeiro, e como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participei duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, estou na parte de fortalecimento, de toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente, para que não aconteça de novo a lesões, prevenir outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto se você está com dor. Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação de recuperação, tive que fazer na clínica, que é uma parte de choque, e essa parte ajuda a recuperar. A parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento. É importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, o ortopedista diz, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Se chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos ou desgaste intenso, também provocam lesões nas partes do corpo. Muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso. Muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose e não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E, além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada. Que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões chondrais, que também dão por movimentos repetitivos e uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, Ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, né? Não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. E agora vamos aproveitar e ver como fica o tempo neste final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, o final de semana terá tempo nublado e encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A chuva pode aparecer a qualquer hora do dia. Os termômetros variam com temperatura entre 23 e 30 graus. Em Coroatá, no estado do Maranhão, os dias terão muitas nuvens. Não há previsão de chuva forte. Porém, o tempo fica fechado e as pancadas de chuva serão passageiras. A mínima prevista é de 26 graus e a máxima pode chegar a 36. E em Viseu, no Pará, o final de semana terá pouco sol. Ele aparece durante a manhã e pela parte da tarde a chuva deve predominar no município. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. As jogadoras também puderam celebrar o Dia Internacional da Mulher em um torneio no Portal da Amazônia. A Orla da Cidade recebeu torneio de vôlei e futebol de areia só para mulheres. Habilidade nas pernas, nas mãos, para chutar ou sacar. Apesar das poucas oportunidades no esporte, as mulheres continuam fazendo história. E para quem ama futebol ou vôlei, nada melhor do que comemorar o Dia da Mulher fazendo o que mais gosta, jogando. Na tarde de ontem, atletas de diversos bairros de Belém, como Jurunas e Parque Verde, puderam disputar um torneio de futebol e vôlei de areia. Na Arena do Portal da Amazônia, cerca de 50 mulheres participaram de atividades esportivas, que fazem parte da programação do Dia da Mulher da Prefeitura de Belém e tem caráter recreativo. Neste final de semana será realizado o Dia do Bem-Estar Animal, que terá uma feira de adoção com diversas ONGs, abrigos e protetores de Belém, além da consulta veterinária, vermifugação e informações sobre a saúde animal. A intenção é diminuir o número de animais que estão em abrigos, facilitando o encontro entre famílias e os animais. A feira de adoção acontecerá no Shopping Boulevard, das 10 às 17 horas. Moda, literatura, shows, gastronomia, teatro e design. Tudo isso e muito mais na segunda-feira livre de arte e cultura. Priscila Pineiro tem mais informações. Após o sucesso da primeira edição, a segunda-feira livre de arte e cultura, promovida pela Fundação Cultural do Estado do Pará, já tem data marcada. E será nesta sexta-feira no Cintur, a partir das 17 horas, com entrada gratuita. A feira terá diversas atrações culturais, gastronomia, entre outras atrações. Ficou interessado? Dá uma passadinha por lá. Agora você acompanha outros destaques da nossa agenda cultural. A programação no Cintur continua no sábado, dia 10, também a partir das 17 horas, com apresentações teatrais, humor e guitarrada. Não sei fazer Canção de Amor é o disco mais recente da cantora Natália Matos. A artista apresenta o repertório do novo CD nesta sexta-feira, a partir das 17 horas da noite, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. E o Espaço Cultural Apoena está comemorando três anos de atividade. A festa será nesta sexta-feira, com atrações como Farofa Tropical, Félix Robata e seu Conjunto e Nacuíra para Dançar. Será a partir das 8 horas da noite. E para o domingo, a dica é o filme Encantados, que está em cartaz no Cine Estação. O filme, gravado em solo paraense, tem sessão às 4 horas da tarde. Os ingressos podem ser adquiridos no local, com meia entrada para estudantes. E ainda falando de arte e cultura, até o final deste mês, os moradores de Belém poderão visitar uma exposição sobre os índios Caxunauás. A mostra de fotos e vídeos está instalada no Museu do Estado do Pará. O modo de vida e a organização social dos índios Caxunauás pelas lentes de Harold Schut. A relação dos indígenas com a natureza, a pesca, a arte. Detalhes percebidos pelo fotógrafo e registrados na exposição Autonomia e Contato. As fotografias, vídeos e entrevistas relatam a cultura e as tradições dos povos que vivem na fronteira do Brasil com o Peru, nas bacias dos rios Juruá e Purus. O material foi registrado na década de 50, quando os Caxunauás ainda viviam praticamente isolados. São memórias culturais de um modo de viver que já não é mais o mesmo. Resultado da parceria entre o Museu do Estado, o Instituto Goethe e a Casa de Estudos Germânicos, a exposição tem entre os curadores integrantes do Grupo Caxunauá. Ela pode ser visitada até o dia 25 deste mês na Galeria Antônio Parreiras, do Museu do Estado do Pará. A entrada é gratuita. Dia de sexta-feira é dia de bate-papo musical. E o nosso bate-papo de hoje será com a cantora e compositora que vem se destacando no cenário musical paraense. Priscila Pineiro conversou com a artista Lídia Belo sobre a carreira, trajetória e a música. O nosso bate-papo musical de hoje é com a cantora e compositora Lídia Belo. A Lídia lançou um CD autoral ano passado e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória. Lídia, muito obrigada por participar com a gente aqui do Nazaré Notícias. Conta um pouquinho para o público de casa, te conhecer, saber como foi que você iniciou sua carreira musical. Então, eu nasci em Capanema, sou paraense. Eu comecei a fazer violão popular com oito anos de idade, bem cedo. E, a partir daí, comecei a compor as minhas músicas, mesmo já novinha, mas não tinha pensado ainda em gravar um trabalho meu. E aí, sempre trabalhando em outras coisas, levava a música em uma carreira paralela, né? Mas nunca deixei de lado completamente. E aí, como eu já estava com um volume muito grande de música autoral, eu decidi, bom, vou fazer um trabalho. Já juntei ali o que eu queria gravar e falei com o Pedrinho Calado, que é o produtor do CD, diretor musical, também fez os arranjos. E o Pedrinho apostou nesse trabalho aí, a gente gravou. E o trabalho ficou pronto no final do ano passado, lançamos em novembro. E é isso, é meu filho, que nasceu. Como é o nome desse álbum? O nome desse álbum é Madurecer. Sem o A, todo mundo confunde, mas é sem o A mesmo. E ele já está disponível nas plataformas digitais, as pessoas podem comprar ele aonde? Então, ele está tanto nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, quanto à venda nos lugares físicos. Ele está à venda aqui no Barzinho, onde eu vou fazer um show, né? Desse trabalho aqui e outras coisas, que são minhas influências musicais. Ele está à venda na Fox Video, ali da Doutor Moraes, e está à venda na Aliança Francesa de Belém, ali na Rui Barbosa. Então, quem quiser comprar o físico, tem nesses lugares. E também quem quiser ouvir nas plataformas digitais, estamos disponíveis lá também. Aê, 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 aê. Como a Lidia falou, são músicas autorais e a gente quer saber como você busca inspiração. Inspirações para escrever as suas melodias, as suas canções? Então, eu busco inspiração nas mais diversas coisas e pessoas. Às vezes, normalmente é de madrugada, às vezes eu não estou pensando, eu estou escrevendo alguma outra coisa e aí surge aquela ideia, assim, às vezes um pouco abstrata. E eu vou trabalhando em cima disso. O meu processo criativo, ele é tanto do violão quanto com a letra. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas você faz as duas coisas juntas. Normalmente, quando é para vir, ela já vem pronta, assim. Tanto que quando eu demoro muito para compor, eu deixo um pouco de lado, porque fica um pouco bloqueado, né? Eu deixo um pouco de lado e aí eu pego um tempo depois e às vezes flui naturalmente, assim. E como é para você fazer parte desse grande volume de cantoras paraenses que tem aqui em Belém, cantoras e compositoras e você agora faz parte, né? Dessa realidade. Como é para você que a mulher é vista nesse cenário musical? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Que foi ontem. Como é para você ver a mulher, como é a mulher que é inserida nesse cenário musical? Ser mulher tem as suas peculiaridades em todas as profissões. Inclusive no ambiente artístico. Eu recentemente vi uma exposição sobre a presença feminina nos museus, que as mulheres, elas são sempre pintadas, mas são poucas pintoras que são expostas. E a gente percebe que a mulher, durante muitos anos, foi aquela coisa da musa inspiradora. Mas a mulher, ela não era a principal compositora, ela não era aquela pessoa que apresentava um próprio trabalho intelectual, autoral. Normalmente, a gente viu que a mulher é cantando. E eu vejo com muita felicidade, com muita satisfação, essas cantoras que eu te falei, que hoje apresentam um trabalho próprio, um trabalho autoral e são muito autossuficientes. Elas cantam, elas tocam, elas compõem. E eu tive essas inspirações quando eu era criança. Eu era super fã, ainda sou, da Marisa Monte, da Adriana Calcanhoto. Porque o que eu via nessas mulheres? Eu via mulheres que chegavam com o seu violão, cantavam a sua música, com a sua voz, e tocavam o seu instrumento. Então, elas eram completamente autossuficientes. Elas não precisavam de ninguém, de banda, de nada, de ninguém para compor para elas. E isso eu acho muito bonito. E é um movimento que eu vejo crescer aqui em Belém. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, dá uma satisfação de perceber isso, sabe? De fazer parte disso também. Lídia, muito obrigada pela sua participação. A gente deseja sucesso na sua carreira, um show espetacular, um lançamento de CD, né? Muito bom para você. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!